Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Fátima Bernardes protagoniza climão no encontro e o povão não acredita. Fátima Bernardes protagonizou um momento inesperado no encontro desta quarta. 30. A apresentadora falava sobre a dificuldade de demonstrar emoções quando foi surpreendida pela declaração de um rapaz da plateia. O homem escreveu uma mensagem revelando que nunca falou eu te amo nem para a própria mãe. Nunca disse nem mesmo para minha mãe que a amo. Meu maior defeito é ser fechado em todos os sentidos. Perdi pessoas por não dizer que as amo. Sempre uso idem. Leo Fátima. O jovem, no entanto, assinou a confissão. Também assinou gente. Vou lá. Disse Fátima Bernardes. Miguel, me diga uma coisa. Quer dizer que se uma pessoa diz que te ama você responde idem? Questionou a apresentadora. Eu te amo para mim algo extremamente profundo. A minha mãe vai fazer 82 anos. Eu nunca disse para ela que a amo. Eu nunca disse para ninguém eu te amo. Hoje está fazendo 5 meses que eu não vejo a minha mãe. 5 meses que eu cheguei no Rio de Janeiro. Esses 5 meses têm sido difíceis para mim. Eu tenho sentido tanta falta a minha mãe. Que eu teria vontade de dizer mãe. Eu te amo. Disse o rapaz. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.